O governador de Alagoas, Renan Filho, assinou um decreto que suspende a cobrança do ICMS das remessas do leite in natura para industrialização em Sergipe. Alagoas vai suspender a cobrança do ICMS como forma de fortalecer a cadeia produtiva do leite aqui, mas também em outros estados vizinhos, dado que a produção de leite em Alagoas é uma das principais atividades exercidas no interior do estado. A gente já tinha tomado medidas anteriormente como forma de estimular e de fortalecer o segmento e agora intensificamos os trabalhos, fazemos entendimentos com outros estados para que a cadeia produtiva do leite em Alagoas siga com competitividade para produzir o leite e a partir dele gerar emprego e renda para as pessoas aqui.